Música Música Vem cá menina, já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar Rebola em cima menina, rebola embaixo Essa brilha é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, bola